A décima nona legislatura. Registre as presenças dos deputados Cássio Soares, Braulio Brás, Sávio Souza Cruz, remotamente, Laura Serrano, Ulisses Gomes, Zé Reis. Laura Serrano, deputado também à distância. Leitura da ata. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Aqui nós vamos, então, apreciar o primeiro projeto, que é o projeto de lei complementar, número 68, barra 2017, para primeiro turno, dispõe sobre o pagamento de diárias no âmbito do Estado. O autor é o deputado Sargento Rodrigues, e o relator é o deputado Elita Aquino, que vos fala. Então, em seguida, nós avocamos a relatoria, e vamos ler o parecer. Então, vamos ler o parecer aqui, o relatório. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, projeto de lei complementar, número 68, barra 2017, dispõe sobre o pagamento de diárias no âmbito do Estado de Minas Gerais. Preliminarmente, a matéria foi apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua judicidade, constitucionalidade e legalidade, com a emenda número 1, que apresentou. Em análise de mérito, a Comissão de Administração Pública, opinou pela aprovação do projeto de lei, com a emenda número 1, apresentada pela comissão anterior. Vem agora a proposição a esta comissão, para dela receber parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7º do Regimento Interno. A fundamentação, projeto de lei em epígrafe, pretende estabelecer a obrigatoriedade do pagamento de diárias devido aos servidores e aos militares estaduais, de acordo com a ordem cronológica de apresentação do requerimento do pagamento respectivo. Caso haja inobservância dessa ordem, a autoridade ordenadora de despesas deverá ser responsabilizada. Além disso, determina o dever de os poderes do Estado, a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas e o Ministério Público, divulgarem trimestralmente o nome e o valor pago a título de diárias aos seus servidores, na forma do disposto na Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011. Segundo o autor, a proposição busca estabelecer critério isonômico e objetivo para o pagamento das diárias, para, assim, evitar o privilégio injustificado de uns em detrimento de outros e o enriquecimento sem causa da administração pública e para gerar segurança jurídica e financeira para aqueles que têm como serviço o atendimento das necessidades do interesse público. Em seu exame preliminar, a Comissão de Justiça afirmou que a matéria insere-se na possibilidade de iniciativa legislativa otorgada ao parlamentar, pois não traz alteração quanto ao direito subjetivo dos servidores ao recebimento da respectiva verba, mas tão somente introduz obrigação aos respectivos órgãos e poderes de seguir determinando critério na observância desse direito. No entanto, apresentou emenda com a qual concordamos com o intuito de suprimir o dispositivo que responsabiliza o ordenador de despesa que descumpra o comando do artigo 1º por tratar-se de matéria reservada à iniciativa legislativa do governador do Estado. À iniciativa legislativa do governador do Estado. A Comissão de Administração Pública, em sua análise de médio, manifestou que, sendo parcela indenizatória eventual, devida em razão do trabalho desenvolvido pelo servidor estadual, é exigência do princípio da impessoalidade e da isonomia que ela seja paga na ordem cronológica em que foi requisitado o seu pagamento, tal como a proposição pretende estabelecer. Além disso, entendeu ser correta a apresentação da emenda da emenda supressiva sugerida pela comissão que a precedeu. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão, o projeto não cria despesas para o erário, pois apenas estabelece o critério da ordem cronológica para pagamento das diárias e o dever dos poderes de divulgar tais informações a que pode ser feito em seus respectivos sites, sem ocasionar custos. Sendo assim, entendemos que não há óbice ao prosseguimento nesta casa do projeto soberano. Conclusão, em face do exposto, somos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei complementar 68 de 2017, com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer. Vamos colocar em discussão o parecer. Não há oradores inscritos. Vamos colocar em votação o parecer. O deputado Elita Quinto vota sim, ao parecer. O deputado Cássio Soares, como vota a vossa excelência? Sr. Presidente, voto favorável, conforme o parecer do relator. Obrigado, deputado. Deputado Braulo Brás, à distância, como vota a vossa excelência? Voto favorável, Sr. Presidente. Muito obrigado. Deputado Sávio Sousa Cruz, como vota a vossa excelência? À distância. Deputado Sávio Sousa Cruz, como vota... Voto com o relator, Sr. Presidente. Muito obrigado. Deputado... Deputado Laura Serrano, como vota... Deputado Laura Serrano, vota sim. Obrigado. Deputado Ulisses Gomes, como vota a vossa excelência? Voto sim, Sr. Presidente. Muito obrigado. Deputado Zé Reis, como vota a vossa excelência? Deputado Zé Reis, vota sim, presidente. Então, foi aprovado por unanimidade, ou parecer, ao projeto de lei. A seguir, vamos apreciar o segundo. Projeto de lei 1088, barra 2019, turno único, altera a lei 23081, de 10 de agosto de 2018, e da Autos Providência. O autor é o deputado professor Cleiton. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer do relator, deputado Elitaco, que opina pela aprovação na forma do substitutivo número 4. Aprovação. E pela rejeição das emendas número 1 e 2, apresentadas em plenário. Nós vamos colocar, continua, nós vamos colocar em discussão, isto é, continuando a discussão, porque foi distribuído a avulso. Sr. Presidente, para discutir. Pois não, deputada Laura Serrano, com muito prazer. Para discutir. Sr. Presidente, eu quero pedir o destaque, dentro do artigo 1º, do 1A, do artigo 1A. E aqui eu explico o porquê do pedido de destaque, Sr. Presidente. Esse artigo 1A, que foi incluído dentro do artigo 1º, ele impede parcerias entre o poder público e organizações sociais. E, na minha visão, isso é uma grande perda para a sociedade, porque a gente tem vários exemplos de sucesso na educação, com parcerias entre o poder público e organizações sociais que visam o interesse público, cujo objetivo não é lucro, o objetivo é gerar melhor qualidade na educação das nossas crianças. A gente tem exemplos de sucesso, inclusive em Minas Gerais. Quem conhece a Cidade dos Meninos, em Ribeirão das Neves, sabe que toda família, lá é uma escola estadual, com uma gestão compartilhada, com uma organização social. E que, caso esse projeto seja aprovado, inclusive, para impedir que gestões desse tipo aconteçam na educação. A Cidade dos Meninos, hoje, se perguntar para qualquer cidadão de Ribeirão das Neves, acha extremamente importante. Inclusive, as mães de famílias de mais baixa renda têm o sonho de colocar o seu filho na Cidade dos Meninos, que é uma escola estadual. Com essa gestão compartilhada, com uma organização social sem fins lucrativos, você pode perguntar para as mães, inclusive moradoras de comunidades, como que isso é transformador. A gente tem filas enormes, a avaliação é excelente, e sem contar que esse artigo também impede concretizar o projeto piloto, o projeto SOMAR, que é justamente para poder fazer essa parceria entre o poder público, escolas estaduais, com gestão compartilhada, com organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, de interesse público, para melhorar a qualidade do ensino das nossas crianças, inclusive aquelas que não têm capacidade de pagar uma mensalidade em escola particular. Então, por todos esses prejuízos que esse artigo pode causar, e como eu disse, cancelar e impedir a continuidade de experiências que já acontecem em Minas com sucesso, valorizadas pelas famílias, pelas mães, pelos alunos, eu peço o destaque dentro do artigo 1º, do artigo 1A, para que a gente possa não impedir essas parcerias entre o poder público e as organizações sociais de interesse público na educação. Continua em discussão. Para discutir, presidente. Pois não. Com a palavra do deputado Zé Reis. Presidente, o senhor que, um homem experiente, e nos traz aqui sempre na ideia da construção da dialética, da social, de forma muito rápida, que quero aqui também cumprimentar aos demais colegas que estão de forma online, e cumprimentar aqui também os deputados aqui presentes, como toda a sociedade que nos assiste nesse momento. Eu queria pontuar, só mesmo para efeito de discutir, propriamente dito, algumas preocupações que tenho nessa madrugada, visualizando dentro do projeto 1088-2019. Primeira é a vedação de realização, se eu me entendi bem, seria a vedação da realização de parcerias com o terceiro setor. Se eu entendi bem o relatório, essa lei, se, quando votada, sancionada, ela trará essa proibição, essa vedação. E isso, automaticamente, acarretará o cancelamento e a impossibilidade de renovação dessas parcerias já estabelecidas. Eu queria que alguém pudesse me... se eu entendi, e isso, o espírito da lei é justamente trazer essa proibição, essa vedação. Lá também, na educação, coloca em risco trabalhos importantes, significativos, que as organizações, da mesma forma, já prestam à sociedade. Se analisarmos a saúde, hoje, em uma detida análise, chegar a uma análise que, no ano de 2020, as OS, isso, as organizações sociais, a nível Brasil, foram responsáveis em torno de 4,2 milhões de internações, quando consideramos o atendimento a nível SUS. Quando olhamos para o nosso vizinho, São Paulo, um estudo de 2017, constatou que a taxa de ocupação hospitalar é de 3,6%, maior nos hospitais geridos pelas OS, e a taxa de mortalidade é de 24% menor na taxa de infecção hospitalar, é de 28,8% menor nesses mesmos hospitais geridos por essas mesmas entidades. Ou seja, 21 anos após a instituição do modelo, lá no nosso vizinho, aqui, grande, Estado de São Paulo, hoje possui mais de 100 unidades sobre a gestão das OS. Se pegarmos outros vizinhos nossos, que é o Estado de Goiás, ou até mesmo Santa Catarina, também adotam um modelo e tem se mostrado extremamente eficiente, que, na verdade, é um outro estudo identificado, realizado, ou seja, em Santa Catarina, por exemplo, de seis hospitais mais eficientes, cinco hospitais são geridos por OS. A minha pergunta, e aí, quem puder me ajudar nesse entendimento, em uma rápida leitura do relatório muito bem fundamentado, se é isso mesmo, ou se eu entendi coisa nas entrelinhas, até mesmo porque saúde e educação, como nós sabemos, a própria Constituição Federal estabelece que deverá ser promovido e incentivado com colaboração da sociedade. Os órgãos, entidades públicas, consórcios públicos, entidades sem fins lucrativos, fazem parte dessa sociedade. Ou seja, meu receio é a gente estar ceifando o direito, ou criando o obstáculo de uma possibilidade de ampliação, de um serviço, em um momento que nós vivemos, que é um momento de pandemia, tão necessário, essa expansão, já que falamos muitas vezes que o Estado é ineficiente, muitas vezes falamos que o Estado não consegue. Então, só para efeito, o senhor como relator, puder me... se eu, de fato, estiver certo, porque talvez eu li uma coisa e entendi outra. Só mesmo para efeito de esclarecimento, senhor presidente. Eu agradeço a avaliação, os argumentos do deputado Zé Reis, muito justos, segundo a sua visão, mas o que acontece é o seguinte, até constitucionalmente, dependendo da ideologia de cada um, lógico, a minha, eu entendo, interpretando a Constituição republicana, num país extremamente, vamos dizer, vulnerável, mas, porém, com vestígios na própria Constituição, na prática, alguns vestígios de comando, um pouco forte, devido ao próprio presidencialismo, que tem muita força nas votações das Assembleias, do Congresso Nacional, eu entendo que educação e saúde é prioritariamente constitucional e, sob o aspecto de dever, é dever do Estado e direito do cidadão. E quanto mais a gente procura, vamos dizer assim, artifícios da própria lei, buscando privatizações, eu acho essas relações muito perigosas do ponto de vista de degenerar, que o Estado é o pai de todos. E, no caso do presidencialismo, eu acho que o presidencialismo forte na América do Sul inteira, acaba que as pessoas mais vulneráveis são mais esquecidas. Essa busca de parceria, ela atende também à visão de compensações e também uma visão, vamos dizer assim, da nossa condição afetiva, das famílias, da própria sociedade, buscar essa parceria. Mas o dever primário é do Estado, para não ficar ninguém de fora. Então, eu acho que educação e saúde teria que ser extremamente, definidamente, absolutamente, dever do Estado. E quanto mais é que a gente nota as incursões aqui na casa, há muitos anos, a tendência de privatização. Nosso medo é começar a privatizar a saúde, começar a privatizar a educação. E quando privatiza, fica muito caro para o Estado. E o Estado está abrindo mão da sua capacidade de administração da vida do povo. Essa é a nossa visão. Porque, você vê, é exatamente na atriz da Revolução Francesa, nós falamos muito da igualdade, essa igualdade tem que ser regulada, tem que ter um fator de regulação. A liberdade é no limite da lei e a afetividade, aquilo que aproxima as pessoas, também está lá. Então, é nessa busca de entender a carência de cada um que a gente quer que o Estado administra, porque ele tem todo o poder de dar assistência à saúde e à educação. Essa é a nossa visão. Por isso que a gente, muitas vezes, recusa esses artifícios legais que se procura aprovar, propostas, na medida do possível. a gente entende que muitas vezes o Estado tem que socorrer. Isso nós já salvamos em vários essas propostas, por exemplo, assistência à PAE, assistência às escolas agrícolas, isso aí está ressalvado. Agora, o projeto SOMAR é um caminho de privatização, ao meu ver. Então, é a minha explicação sobre essa proposta. Passa a palavra à deputada Beatriz, que é educadora, que conhece bem isso. Obrigada, deputado, presidente Ali. Quero cumprimentar os colegas parlamentares que estão aqui presencialmente, também estão virtualmente, todos que acompanham os trabalhos da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária nessa semana. Deputado Ali, eu gostaria de parabenizá-lo pelo parecer, porque o senhor conseguiu fazer uma mediação importante num processo que ele é fundamental. se eu pudesse. Na verdade, a minha iniciativa foi uma proibição total e vossa excelência conseguiu compreender que hoje no Estado existem iniciativas que merecem continuar e, portanto, garantiu isso no seu parecer, de modo que a aprovação do seu parecer, eu aproveito também para contribuir nos esclarecimentos, ele não impacta no que hoje existe, porque hoje nós não temos em Minas Gerais a delegação da função constitucional da gestão da saúde e da educação para empresas, para o setor privado. Hoje nós não temos aquilo que a Constituição garante que é dever do Estado a função de ofertar os serviços públicos de saúde e educação, hoje em Minas Gerais é cumprido integralmente. E acho que o parecer de vossa excelência cumpre a tarefa de resguardar que a gestão e, portanto, a prestação do serviço final seja de responsabilidade do Estado. Os exemplos citados, à exceção do projeto SOMAR, que eu farei minhas considerações, eles não são delegação de competências, eles acontecem como a Cidade dos Meninos, em audiência na Comissão de Educação, nós tivemos a oportunidade de esclarecer que Cidade dos Meninos e projeto SOMAR não são a mesma forma de gestão e, portanto, não podem ser comparados da mesma forma também, tentaram dizer que o projeto SOMAR se inspirou na metodologia, na dinâmica da escola família agrícola, que não é real, é um desconhecimento do que é a escola família agrícola achar que a privatização da atividade fim da escola regular fosse a mesma coisa que a escola família agrícola preza, estabelece e fornece na prestação de serviços. Então, eu acho que essa é a primeira questão. para que a gente possa compreender melhor o impacto da privatização da gestão da saúde é a gente olhar para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma série de hospitais e de gestão em que o Estado abriu mão delegando para o privado, para empresários e nós vemos o retorno disso cotidianamente com uma péssima prestação de serviços e gestão para a população daquele Estado. Então, a gente tem outros Estados, modelos já de privatização que a população está pagando a conta por isso, porque não melhora serviços, não traz qualidade, ao contrário, traz o lucro para aquele que ganha a licitação ou é escolhido para fazer aquela gestão. No caso da educação, hoje nós não temos a delegação da gestão para empresas ou para o setor privado. O Estado hoje, integralmente, cumpre a sua função constitucional. Eu lamento muito que o governo do Estado tenha proposto um projeto, que é o caso, o projeto que foi citado aqui somar, que é exatamente o Estado abrir mão da sua função delegando uma responsabilidade constitucional para empresas, para pessoas que lucrarão. Tanto é que quem lê o edital, um dos três editais do projeto, vai observar que o custo aluno, aquilo que será investido por aluno, mas pago a quem ganhasse, quem ficasse com a prestação de serviços, é superior ao que hoje o Estado investe por aluno na escola pública. O projeto ataca a gestão democrática, porque a gestão do setor privado está eliminando a possibilidade da comunidade escolar escolher quem vai fazer, quem vai ser a direção daquela escola. Gestão democrática é um princípio constitucional, é um princípio também garantido pela lei de diretrizes e bases da educação, então o projeto somário está indo na contramão, num falso discurso, me perdoem a franqueza, de que é escola privada, não é verdade, as pessoas que defendem o projeto e que falam por que o pobre não tem o direito a ter a excelência de uma escola privada, porque não é verdade, a delegação de competências para empresários não é escola privada, é completamente diferente, então não é trazer a escola privada para a vida da criança pobre que de repente descobriram que ela existe, não é real, é outra forma de gestão e lamento também porque é um projeto que não ouviu comunidade, eu visitei como presidenta da comissão de educação duas escolas, eu vi uma comunidade escolar que não sabia o que era a proposta, na primeira escola que nós visitamos as pessoas não sabiam que era o projeto somar, as pessoas não sabiam que perderiam a condição da gestão democrática da sua escola, não sabiam que os seus professores seriam obrigados a saírem da escola que é o que está acontecendo nesse período, não sabiam que a ideia que para subsidiar o projeto a discussão era de como se a escola não tivesse qualidade, porque sempre é esse o discurso para defender projetos que não tem construção nem escuta popular, então não tem escuta popular, não tem controle social, e portanto é um projeto que tem, eu falo um jargão que eu acho que é muito real, porque é somar com os empresários, porque alguém vai lucrar, e com a prestação de serviço público não tem que ter lucro, quem tem que lucrar é a população com um serviço de excelência, não é o caso do que está sendo proposto aí, mas nesse momento eu quero doutor Eli é corroborar com os esclarecimentos de vossa excelência para que a gente não dissemine uma ideia de que não é real, de que esse projeto atrapalharia e faria com que projetos atualmente existentes, contratos atualmente existentes teriam que ser encerrados, isso não corresponde à realidade, exatamente porque o parecer do doutor Eli tem resguardado iniciativas que já existem e que não são em Minas Gerais de delegação das competências que são do Estado, então acho importante esse esclarecimento e parabenizá-lo pela iniciativa, assim como parabenizar o deputado professor Cleiton que aqui está, porque é um projeto de sua autoria que teve como tarefa principal trazer o controle social, fazendo aí uma correção da legislação que foi aprovada em 2018, que faltou a escuta do povo em relação a iniciativas gerais de parceria com organizações sociais e também com os CIPES, porque esse é o escopo geral do projeto de lei apresentado pelo deputado, a quem parabenizo também e assim encerro, presidente, as minhas contribuições por não ser membro efetivo dessa comissão, o meu direito de fala é na discussão do projeto, por isso achei importante trazer esses esclarecimentos. Não há impacto naquilo que já existe, porque hoje Minas Gerais não delega a sua gestão nas áreas de saúde e educação para terceiros que não são do setor público. E para ter uma boa comparação, pessoal, é a segurança pública. A segurança pública, o Estado não pode delegar a uma OS, a um terceiro, a gestão da segurança pública, porque é um princípio constitucional que o Estado seja garantidor da prestação desse serviço da população. É a mesma referência, da mesma forma que a segurança pública hoje é protegida pela legislação, que não pode ser delegada a competência a terceiros, educação e saúde tão importantes quanto a segurança pública, também não podem ser delegados a terceiros. Então, é na mesma lógica que vem o parecer do presidente da comissão aqui, deputado Elita Arquini. Agradeço a gentileza do tempo, presidente, e espero ter ajudado nos esclarecimentos e continuo à disposição para que a gente possa esclarecer qual é a gestão na escola família agrícola, qual é a dinâmica da cidade dos meninos, qual é a dinâmica do projeto Somar, que são exemplos distintos e que não podem ser trazidos todos para o mesmo debate, porque o relatório de vossa excelência não atinge todas essas iniciativas que existem no Estado. Escola Família Agrícola, Cidade dos Meninos, estão completamente preservados no parecer de vossa excelência. Muito obrigada. Agradeço pela intervenção, pela exposição bastante detalhada e clara. E passa a palavra então ao ator do projeto, deputado professor Cleiton. Obrigado, doutor Elita Arquini. Bom dia ao senhor, ao deputado Zé Reis, deputado Cásso Soares, deputada Beatriz Serqueira e aos demais deputados que eu não consigo identificar aqui que estão participando remotamente. Assim, deputado Braulio Braz, deputada Laura Serrano, deputado Sábio Souza Cruz, deputado Ulisses Gomes. Eu iria entrar na questão do projeto, mas boa parte do que eu falaria eu fui contemplado na brilhante explanação, na brilhante explicação da deputada Beatriz Serqueira. Mas, deputados, deputadas, eu queria contar rapidamente como e de onde nasceu esse projeto. Esse projeto nasce, doutor Elita Arquini, de uma grande audiência pública que nós fizemos aqui nesse mesmo espaço, me lembro claramente daquele dia que nós tivemos que abrir essa porta do Zé de Alencar, porque nós tivemos aqui aproximadamente mais de 700 servidores da FEMIG, dos quatro cantos do Estado de Minas, quando naquele momento já se anunciava a possibilidade de transferência da rede FEMIG para organizações sociais. Inclusive, é a vocês, os mais de 20 mil servidores da FEMIG que eu quero me dirigir agora. Deputada Beatriz Serqueira já falou muito bem da questão da educação. Eu quero tratar agora especificamente do que esse projeto estabelece na área da saúde. Isso porque naquela audiência pública, doutor Eli, naquela audiência pública, deputado Cássio Soares, nós discutimos aqui experiências catastróficas, desastrosas, que ocorreram na gestão de saúde pública por organizações sociais, na gestão de saúde pública por todo o Brasil, inclusive eu queria trazer dois exemplos aqui muito próximos de nós. O primeiro deles, do que aconteceu em Contagem. Inclusive, na cidade de Contagem, o hospital que estava sob a gestão de uma organização social prestou um péssimo serviço à população daquela cidade, além de estar envolvido em corrupção. Recentemente, nós tivemos a notícia também, e todos os deputados devem ter conhecimento disso, da Prefeitura de frutal, reassumindo o controle de um hospital importantíssimo para aquela região, depois de uma desastrosa gestão realizada por uma organização social. O senhor conhece muito bem, doutor Eli, a história do que uma OS ligada, inclusive, a um cacique político desse estado realizou em Patos de Minas. Inclusive, esse mesmo grupo está rondando a cidade de Patos de Minas para tentar assumir a gestão do hospital Antônio Dias. dos muitos erros cometidos pela gestão do antigo governador Pimentel, um dos grandes erros foi tirar dessa Assembleia Legislativa a prerrogativa de ser consultada no caso de uma movimentação como essa, ou seja, de transferência de gestão da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais para terceiros. A Assembleia não tem mais essa autoridade. Criamos, então, um projeto de lei, deputado Carlos Soares, que, inicialmente, tinha o objetivo de dar ao Conselho Estadual de Saúde a consulta caso isso ocorresse. O Conselho Estadual de Saúde deverá, diz o projeto de lei, ser consultado caso haja uma movimentação no sentido de transferência da gestão da FEMIG para as organizações sociais. E, ao mesmo tempo, o projeto de lei, ele dá seguridade, ele dá segurança aos servidores da rede para que não sejam impactados no seu trabalho caso isso viesse a ocorrer. ao longo do tempo, passando pelas comissões, o projeto foi sendo devidamente adequado também a outras situações, como é o caso das escolas públicas, a quem nós defendemos ardorosamente. Estamos aqui também para desconstruir mentiras, desconstruir falácias, desconstruir modelos que nada tem a ver com a nossa cultura de educação no Brasil. Tem gente nessa Assembleia que sonha em transformar Minas Gerais nos Estados Unidos, mas nós estamos em Minas Gerais, nós não estamos nos Estados Unidos. Tem gente que é frustrada por ter nascido aqui no Brasil. E, na realidade de Brasil, na realidade de Estado de Minas, enquanto eu estiver aqui, nós estaremos defendendo aquilo que verdadeiramente é público. E estaremos defendendo verdadeiramente aqueles que fazem o público acontecer que são os nossos servidores. E, quando eu falo de público, eu quero exaltar aqui o que representa a Rede Femig. Inclusive, muito me alenta a deputada Beatriz Cerqueira, porque o atual secretário de Saúde, ele é um defensor também da Rede Femig, porque ele foi presidente lá. E ele acabou construindo uma identificação com a Rede. Ele acabou percebendo nessa pandemia que nós temos um patrimônio que deve ser preservado. Que nós temos aqui em Belo Horizonte um hospital chamado João XXIII, que é o melhor hospital da América Latina em termos de tratamento com pessoas que sofrem queimaduras. Muito pouco conhecido aqui por Minas Gerais, mas em três corações. Nós temos a colônia Santa Fé que se transformou, doutor Elita Arquínio, na maior especialização em curas de feridas do continente americano. E aí a gente apresenta um projeto para preservar esse patrimônio e aqueles que não gostam do debate democrático querem de todas as maneiras implodir. Vamos levar para o plenário. Vamos fazer a discussão com os deputados. Vamos ouvir o contraponto. Aliás, contraponto é algo que esse governo não gosta. Ontem caiu a máscara do governador. Ontem naquela fala a Rádio Super na sua entrevista a máscara dele caiu. Porque ele nos mostrou exatamente quem ele é. Alguém que não aceita o contraditório, alguém que não aceita os valores da democracia, porque não pode ser de certa forma aqui nessa Assembleia ele não pode ouvir o contraposto, ele não gosta de ouvir o contraditório, ele não gosta de ouvir questionamentos, porque a vida toda ele se acostumou a demitir quem fazia algum contraponto. Mas deputado não pode ser demitido, não é governador? Porque o mesmo voto que te elegeu nos elegeu aqui. Então, infelizmente, eu quero dizer para o senhor que o senhor vai ter que conviver também com questionamentos. É assim que se faz a democracia e os questionamentos não são para destruir, muito pelo contrário, são para construir. aprenda isso, mas, ao invés de um estadista, nós temos no governo de Minas um caudilho. E se o senhor não sabe o que é caudilho, governador, que eu acho que o senhor não sabe, vai no Google. O senhor vai ver o significado da palavra caudilho, que se assemelha muito ao seu comportamento antidemocrático, autocrático, autoritário, com aquela fala de ontem. Eu quero chamar, então, essa Assembleia para o debate. Levemos o projeto de lei para o plenário e deixem os deputados decidirem o que é melhor para a gestão do que é público em Minas, sobretudo na saúde e na educação. Muito obrigado, presidente. Se algum deputado quer continuar a discussão. Para discutir, presidente. Não havendo, eu quero aqui apenas me dirigir à deputada Laura Serrano para cumprir o que determina o regimento interno, ela adequará seu pedido de destaque para transformar o pedido de destaque em proposta de emenda a esse projeto. Portanto, está rejeitado o pedido de destaque e permitindo ela elaborar uma emenda que, certamente, nós vamos ler aqui. É questão do regimento interno. agora nós vamos passar a palavra para a deputada Laura Serrano que quer continuar a discussão pela ordem. Pela ordem, se ela quiser discutir ainda, nós estamos às ordens. Obrigada, presidente, por atender ao meu pela ordem. De fato, eu quero só solicitar essa alteração que já foi lida pelo senhor, então, corroborando que realmente é um pedido ao invés do destaque ser uma emenda supressiva, mas cujos efeitos são os mesmos em relação ao que eu disse aqui antes, aceitando a emenda supressiva, então, a gente pode permitir essas parcerias entre o poder público e organizações sociais de interesse público na educação e eu acho importante esclarecer alguns pontos do que foi mencionado aqui até então. Primeiro que, enfim, tudo que foi mencionado aqui pelos deputados que me antecederam e pela deputada Beatriz Serqueira, pelo deputado professor Clayton, mostra um desconhecimento muito grande do que é o projeto SOMAR. Na verdade, a gente vê uma série de críticas infundadas com base em questões que não são relacionadas ao SOMAR, então, fico muito preocupada com essas argumentações aqui, levianas e mentirosas a respeito do projeto SOMAR, porque não é disso que se trata o projeto SOMAR. O projeto SOMAR não é uma privatização, o projeto SOMAR, ele não está relacionado a compartilhamento de gestão da educação com empresas, a gente está falando de organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, e aqui eu repito, sem fins lucrativos, organizações da sociedade civil de interesse público, sem fins lucrativos, não estamos falando de empresas. O projeto SOMAR, ele visa a melhoria da qualidade da educação das nossas crianças, acho que isso é importantíssimo a gente deixar bem claro. Outro ponto, o recurso que vai ser implementado no projeto SOMAR é igual, corresponde ao valor hoje gasto pela rede pública estadual, pelo governo de Minas, por aluno na rede pública estadual, então não vai ter recurso a mais, é simplesmente pegar hoje o recurso que já é gasto por aluno dessas escolas e aplicar uma inovação na gestão, então esse é um ponto importante para a gente poder esclarecer aqui, deixar as questões claras, porque eu fico muito chateada quando eu vejo os colegas argumentando que as falas que antecedem ou que são mentirosas, que são levianas, que não correspondem à verdade, então pela condução que foi feita do debate até aqui não me restou alternativa de ser muito clara e expressar de forma transparente que infelizmente são os senhores que me antecederam aqui na fala, a deputada Beatriz Serqueira, a deputada professor Cleiton, que desconhecem o que é o projeto SOMAR ou estejam vendendo informações para que as pessoas não tenham conhecimento de fato do que é o projeto SOMAR, acho que isso é importante deixar claro, o valor investido por aluno é igual, não tem aumento de investimento, não vai sair, retirar investimento da escola pública, a escola continua pública, os alunos continuam fazendo a matrícula através da secretaria estadual de educação, é uma tentativa, é uma forma da gente buscar melhorar cada vez mais a nossa educação aqui no Estado, eu não vejo o porquê, eu não vejo qual é o medo que se tem de um projeto piloto em três escolas cujo objetivo é melhorar a educação das crianças, em que não haverá prejuízos em termos de educação pública, a escola continua pública, não é privatização, a gente não está falando de empresa, a gente está falando de organização social, de interesse público, acho que isso é fundamental. E foi citado aqui também o princípio constitucional que é dever do Estado o acesso à educação. Sim, é dever do Estado garantir o acesso à educação para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos estudantes. Mas o mesmo artigo da Constituição fala que é dever do Estado garantir a educação com participação da sociedade, com participação da sociedade. se as organizações da sociedade, sociedade civil, não são a sociedade, eu não entendo o que são. Então, o que está querendo, quando você obstrui o projeto SOMAR, na verdade, você está impedindo que a sociedade possa participar do processo de melhoria da qualidade da educação das nossas crianças. Eu não vejo nada mais antidemocrático do que isso. então não me venham falar de democratização da educação, porque o projeto SOMAR permite a participação da sociedade para poder oferecer a educação para as nossas crianças. Isso está na Constituição, é um princípio constitucional, então eu tive que me manifestar nesse caso aqui, acho importante. E, por fim, foi citado que não é a nossa cultura da educação no Brasil ter parcerias com organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, que isso é da cultura dos Estados Unidos. Hoje, da forma que a gente tem as nossas escolas públicas funcionando, e aqui eu venho destacar o trabalho hercúleo que nossos professores, diretores, gestores escolares fazem para cada vez mais buscar uma educação de qualidade para as nossas crianças, mas a nossa cultura de educação até então, que foi citada aqui, nos levou aos piores resultados do PISA, que é um indicador de aprendizagem dos alunos que compara países no mundo. Ou seja, por que a gente vai persistir no erro? Por que a gente vai manter um dos piores indicadores de educação do PISA no mundo? Eu tenho muito orgulho de ser brasileira, de estar no meu país, poderia morar em outros países se quisesse, mas não, faço questão de estar aqui no Brasil. Inclusive, um dos motivos que me fez entrar para a política política foi justamente para poder contribuir para a melhoria da qualidade da educação. E o que eu quero é que a educação do nosso país realmente tenha um nível de qualidade que a gente vê e que as nossas crianças merecem. Eu quero mirar em quem tem sucesso para que a gente aqui no Brasil continue e tenha cada vez mais sucesso e mais oportunidade para as nossas crianças. A gente não pode trilhar a cultura do fracasso escolar que a gente trilhou até agora. A gente precisa trilhar a cultura do sucesso escolar. Isso é fundamental, isso é importante com a participação da sociedade, que é o que o projeto SOMAR prevê. Então, presidente, mais uma vez, a minha emenda supressiva é sim para suprimir o artigo 1A que impede as parcerias entre o poder público e as organizações da sociedade civil para prover ensinos com mais qualidade para a educação pública aqui no nosso Estado. E, com isso, eu encerro aqui a minha fala. Obrigada, presidente. Pela ordem, presidente. Com a palavra pela ordem, deputado Beatriz, se você quiser. Presidente, eu tenho o hábito de ser muito zelosa e atenta à forma como eu me dirijo às pessoas. Então, deputada Laura Serrano, eu discordo de que vossa excelência tenha legitimidade para, num debate político, me chamar de leviana ou mentirosa. Não acho que essa é a forma de trabalharmos e disputarmos ideias. Nós compomos a mesma comissão que é a de educação. Vossa excelência é vice-líder do governo nesta casa. Não me recordo de tê-la tratado com desrespeito. Me recordo de sempre tê-la tratado com respeito que, da mesma forma que vossa excelência foi eleita, também fui eleita para estar nesta legislatura. Nós duas compomos visões de mundo completamente antagônicas. E o desafio numa democracia é a capacidade de convivermos pensando o diferente. e o parlamento é o lugar onde a gente disputa essa visão de mundo. Ora, eu serei vitoriosa nas proposições, ora, vossa excelência, ora, é possível que eu e vossa excelência estejamos defendendo o mesmo posicionamento ou uma mesma proposição. É plenamente possível. Mas, essa característica de nos trazer características pessoais me permita, presidente, trazer aqui o meu desconforto com esse comportamento. Eu já passei por experiência de presidente da SEMIG bater na mesa e gritar comigo, comportamento que o digníssimo presidente não é o atual, não teve com deputados homens, já passei pelo desconforto de ter o secretário de planejamento e gestão se referindo a minha pessoa como cretina, não acho que esse seja um comportamento da política e aqui, num debate ao qual eu dedico muito o meu tempo à atuação parlamentar. Por isso que vocês me veem em comissões que eu não sou membro, por isso que eu apresento requerimentos em lugares que eu não sou membro efetivo, é uma opção de atuação parlamentar investir no cotidiano aqui, porque eu acho que a gente tem a tarefa da disputa da visão de mundo que a gente defende. As pessoas que votaram em mim para estar nesse parlamento votaram exatamente com uma proposta daquilo que eu traria esse parlamento. Não me lembro de ter sido desrespeitosa com nenhum trabalhador dessa casa em momento algum e o que eu gostaria muito é de que eu fosse tratada com respeito, porque todos nós aqui temos a legitimidade de defender os nossos posicionamentos. Eu já passei pelo constrangimento de presidir numa audiência, ter sido chamada de mentirosa para uma assessora da secretária de Estado da Educação. Esse não é o comportamento na política. Esse não é o comportamento do debate das ideias. Não é assim que a gente vence um debate, chamando aquele que pensa diferente de leviana, de mentirosa, como acabou de acontecer nessa reunião, ou de outros adjetivos que representantes do governo Zema já me trataram aqui. O fato de eu pensar diferente, de eu defender propostas diferentes, de eu pertencer a um bloco de oposição, de eu pertencer a um partido político que tem sido criminalizado no último período, não dá a ninguém o direito de me chamar nem de leviana nem de mentirosa, porque eu não pauto a minha atuação parlamentar pela mentira ou por ser leviana. Eu tenho posicionamentos diferentes e é na diferença das ideias que a gente tem se pautado. Então, eu lamento profundamente ter ouvido isso, ter ouvido isso de uma colega parlamentar, ao qual nós compamos a mesma comissão e acho que a relação de respeito ela precisa pautar as nossas relações políticas nessa casa. Obrigada, presidente. Pois não. Pela ordem, Pela ordem, presidente. Quem pediu? Não vou pedir mais não, viu, presidente? Não, eu gostaria de citar pela ordem, mas a senhora foi citada, a deputada Laura Serrano, não é? Então, ela foi citada. a gente vai pedir... O senhor me permite? Os encaminhamentos já foram feitos, acho que cabe a gente seguir a votação. se continuar essa discussão, mas, de qualquer maneira, se ela foi citada, nós vamos estabelecer um prazo aí de três minutos, como se fosse uma réplica, pelo artigo 164, três minutos para a sua defesa. Ela acha que foi citada, não é? Então, pelo artigo 64, a gente concede a palavra e encerra esse conflito. Que a gente tem que pedir aqui no plenário, eu gostaria também... Lá atrás, o Platão falou em dialética. E a dialética é o que prevalece com o regimento interno que disciplina as reuniões aqui. E é lógico quando, muitas vezes, o sentimento de cada um, tem uns que se sentem mais, outros menos, mas nós temos que ter também disciplina quanto ao regimento interno. Atendendo o artigo 64, que já está fora de hora, mas nós vamos dar três minutos para que possa desabafar ou falar o que deve, e, na verdade, tem três minutos para falar com a deputada Laura Serrano. Obrigada, senhor presidente. Pedir a convergência. As ideias são as divergentes, mas a gente tem que ter o espírito de convergência nesse aspecto de, pelo menos, discordar, mas discordar de uma forma bastante elegante. A palavra à deputada Laura Serrano. Obrigada, senhor presidente. Não se trata de desabafo, não se trata de ataque pessoal de forma nenhuma, se trata de trazer as informações verdadeiras como elas são. E como as informações foram apresentadas de forma distorcida, que não condizem com a verdade, foi importante mostrar os fatos verdadeiros no que tange ao projeto SOMAR. Era isso que eu queria dizer aqui, presidente. Obrigada. Vamos buscar sempre, pelo menos, a convergência das almas, do espírito, isso é muito importante. Ainda que tenha divergência, a gente ser bem claro no voto, etc., na insistência, tudo bem. Mas nós somos todos fraternos aqui nessa deontologia que é o dever de fiscalizar, de legislar e de discutir que a dialética foi proposta por Platão lá na Grécia há muitos anos e muita gente ainda não assimilou, que é a busca do entendimento. Ela tem um, vamos dizer assim, um ponteiro que mostra as variáveis e a variável do entendimento é que é o alvo da dialética. Portanto, nós vamos aqui... Presidente, é muito breve, mas só para deixar claro, primeiro que eu não toquei em nenhum momento no projeto SOMAR, quem deu aula aqui do que ele representa foi a deputada Beatriz Serqueira, só disse que modelos que estão sendo apresentados são modelos que eu particularmente não concordo com os mesmos. em nenhum momento também citei o nome da deputada Laura Serrano dizendo que ela gostaria de morar nos Estados Unidos, mas pelo jeito ela se sentiu contemplada aí na minha fala. Eu gostaria de dizer, deputada Laura Serrano, e aqui para encerrar mesmo, que esse é um debate que a gente pode levar para a Comissão de Educação. Acho que aqui não é o espaço, mas só para constar, nós temos modelos de gestão pública que dão certo. Não à toa das 10 escolas que estão nos primeiros lugares do Enem aqui em Minas Gerais, deputado Elita Arquino, quatro são escolas públicas, três delas são institutos federais e uma é a escola de aplicação da Universidade Federal de Viçosa. Só que tem um detalhe, os professores que estão nos institutos federais, eles trabalham 20 horas, recebem por 40, porque 20 horas eles ficam disponíveis para prepararem as suas aulas. O investimento que se faz no Instituto Federal, se o aluno do Instituto Federal fosse pagar a mensalidade, a mensalidade estaria entre R$ 2.300 a R$ 2.500, ou seja, nós temos modelo de gestão pública, de escola pública no Brasil que dá muito certo. Uma coisa eu garanto, o modelo que não dá certo é o modelo atual da gestão do governador Zema. Muito obrigado, deputado, é o autor desse projeto de lei que vai muito em direção principalmente de fazer justiça social, na minha visão. Mas aqui nós encerramos a discussão. Então, questão de ordem, presidente? Pois não. a deputado Sábio Sousa Cruz com a palavra com muita honra. Presidente, muito obrigado pela concessão da palavra. Confesso que eu entrei na reunião simplesmente para segurar coro, mas a relevância das discussões me remete até o início da minha vida pública com discussões parecidas que a gente já participou durante tantas vezes. Primeiro eu lembro que na Constituição, na Constituinte, havia um mote defendido sobretudo pelos partidos de esquerda que dizia que verba pública é só para a escola pública. Eu confesso que eu discordava disso, sabe, presidente? Sim. E foi muito interessante 20 anos depois ver justamente um partido de esquerda instituir no Brasil o financiamento público de ensino superior de alunos carentes em escolas privadas. Não é disso que nós estamos falando, não é de financiamento de alunos de ensino médio em escolas privadas. O que você está falando é de entregar a gestão de uma escola pública para iniciativa privada. Isso eu confesso que acho muito temerário. Nós temos aí conosco a nossa alegria e honra o deputado Braulio Brás que é um grande empresário e ele sabe que qualquer coisa que ele fizer de errado nas suas empresas qualquer erro que ele cometer ele vai pagar com o dinheiro dele. Quando o privado gerencia a coisa pública os erros que ele comete são pagos pela população. Nós estamos vendo no Brasil atualmente a grande discussão da privatização dos correios. Curiosamente nessa mesma semana nós estamos vendo a Argentina que 20 anos atrás do governo Menem privatizou os seus correios e até quem ganhou a privatização foi a família do ex-presidente Macri que foi o penúltimo presidente e o correio argentino quebrou e agora vai voltar para o poder público com o enorme prejuízo que vai ser pago pelo povo argentino. Então eu me disponho muito a discutir um projeto de financiamento de crianças sobretudo de grandes talentos de pessoas carentes que possam ser custeados os seus estudos em escolas privadas de excelência mas não é disso que se trata é de entregar a gestão de escola pública entregar o dinheiro público portanto na mão de gestores privados isso aí eu acho que a gente não deve demitir que prospere eu acho que no caso em específico desde a pedação absoluta desde a pedação absoluta que se imaginava poder evitar experiências exitosas até a abertura total de entrega da gestão das coisas públicas para o privado eu quero cumprimentar e essa principal razão do meu pedido de uso da palavra para cumprimentar a vossa excelência pela construção de um relatório que prima pelo bom senso por reafirmar aquilo que já se sabe há tanto tempo em médio virtus encontrou um ponto de equilíbrio que evita colocar em risco a gestão do dinheiro público na mão de privados e que depois em caso de insucesso história de novo no bolso do contribuinte mineiro mas que permite que continuem experiências como que todos nós costumamos louvar que é a questão da cidade dos meninos e outras poucas interessantes que a gente tem no nosso estado então acho importante o seu relatório cumprimento vossa excelência com a sabedoria de sempre espero que o seu relatório tenha maioria dos membros e eu a minha questão de ordem por fim que eu formulo é que como eu não sou membro efetivo eu quero saber se eu vou ter o prazer o privilégio a honra de voltar o seu parecer ou se eu vou apenas assistir a votação se eu estou contando ou não para o coro nesse momento pois não muito obrigado viu muito obrigado pela intervenção pela exposição pelas ideias eu quero responder ao deputado Sábio Souza Cruz que ele está aqui substituindo também o Dorgal Andrada né então nós vamos contar com a sua presença no voto muito obrigado presidente foi o teu prazer de votar no seu parecer pois é então aqui nós estamos assim como não eu indago sei mais algum deputado queira manifestar não havendo quem queira se manifestar ou discutir nós encerramos a discussão vamos apresentar aqui uma emenda da ilustre deputada Laura Serrano que também tem as suas ideias e que é no parlamento nós vamos aqui sempre acolher as ideias no sentido de encontrar sempre uma convergência ainda que discuta decidir como diz Hegel a tese antítese se resolve quando não encontramos o entendimento prévio na votação então ela apresenta aqui que é a síntese a votação é a síntese das ideias aí tem a maioria e a minoria então aqui nós vamos apresentar a emenda da deputada Laura Serrano que diz o seguinte suprima-se do artigo primeiro do substitutivo número 4 o artigo 1 traço a então essa é a proposta como eu tenho dever de opinar nesse momento como presidente eu opino contrário isto é rejeitar essa emenda então meu posicionamento é de rejeição agora nós vamos colocar em votação o parecer salvo emenda então eu vou chamar em primeiro lugar vou deixar até por último para manifestar e solicitar deputado Cássio Soares como vota vossa excelência eu voto com o relator voto sim pelo parecer senhor presidente muito obrigado deputado deputado Braulo Brás ilustre deputado Braulo Brás como vota vossa excelência eu voto é não presidente o voto é não registre o voto não do deputado deputado Sávio Souza Cruz substituindo o deputado Dorgal Andrada como vota vossa excelência voto com o relator e parabenizo mais uma vez muito obrigado deputada Laura Serrano como vota vossa excelência voto não presidente muito obrigado deputado deputado Ulisses Gomes como vota com satisfação e convicção presidente voto com vossa excelência voto sim deputado Zé Reis como vota vossa excelência em homenagem ao deputado Laura Serrano e ao deputado Braulio Brás voto não presidente pois não e eu como relator voto sim ao meu parecer portanto está aprovado o parecer registrando-se os votos não do deputado Braulio Brás Laura Serrano e Zé Reis agora nós vamos agora é a salva eu vou colocar eu vou passar ao deputado Cássio Soares para que coloque em votação não eu vou colocar em votação a emenda eu ia passar mais equívoco eu posso continuar dirigindo porque a emenda não é minha então nós vamos colocar em votação a emenda da deputada Laura Serrano que recebeu parecer pela rejeição que eu tinha que fazer que tinha que opinar então ela eu vou colocar então em votação a emenda a emenda recebeu eu opinei pela rejeição deputado Cássio Soares como voto a vossa excelência voto pela rejeição senhor presidente deputado Braulo Brás como voto a vossa excelência eu voto a deputada Laura Serrano deputado deputado Sábio Sousa Cruz voto não acompanhando o relator deputada Laura Serrano como voto a vossa excelência voto sim a emenda senhor presidente deputado Ulisses Gomes como voto a vossa excelência voto com o relator deputado Zé Reis como voto a vossa excelência voto favorável a emenda senhor presidente deputado Braulo Brás nós precisamos de uma decisão sim ou não eu voto com a Laura Serrano a favor da emenda né agora sou eu que tem que emitir meu parecer deixei pro fim meu voto né meu voto é pela rejeição então está rejeitada a emenda né com os votos a favor da emenda da deputada Laura Serrano Zé Reis e Braulo Brás o senhor Mariano está cobrando de uma boa viagem nós vamos apreciar mais o último projeto é ofício 271 2020 turno único encaminha a prestação de contas do tribunal de contas do estado de Minas Gerais relativa ao exercício de 2019 autor é o tribunal de contas o relator é o deputado Elita Arquino que vos fala então eu vou ler o parecer que é o do ofício né o parecer o relatório aliás né aqui veio parecer para turno único do ofício do tribunal de contas número 271 2020 de autoria do presidente do tribunal de contas do estado o ofício número 271 2020 encaminha as contas do tribunal de contas do estado de Minas Gerais referente ao exercício de 2019 publicados o ofício e os anexos da proposição no diário do legislativo em 26 de 5 de 2020 o processo ficou disponível para requerimento de informações por 10 dias conforme dispõe o artigo 217 do regimento interno decorrido o prazo de 10 dias a proposição foi encaminhada a esta comissão para dela receber parecer no artigo 218 do regimento interno fundamentação o ofício em análise remete a esta casa as contas do tribunal de contas do estado de Minas Gerais em atendimento ao disposto no artigo 76 parágrafos 4º e 5º da constituição estadual de acordo com a lei complementar no 102 de 17 de 1 de 2008 lei orgânica do tribunal de contas a fiscalização contábil financeira orçamentária operacional e patrimonial do tribunal de contas de Minas Gerais será exercida pela assembleia legislativa e o tribunal tem competência privativa para apresentar sua prestação de contas anual a esta casa acompanhada do relatório de controle interno segundo segundo o TCE-MG a prestação de contas está organizada da forma consolidada abarcando a execução das unidades orçamentárias do tribunal de contas do estado de Minas Gerais fun contas assim os relatórios das comissões inventariantes o relatório sobre a gestão o relatório da unidade de controle interno de controle interno e as notas explicativas das demonstrações contábeis foram elaboradas de forma que permitam uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão praticados pelos ordenadores de despesas evidenciando os resultados dos programas desenvolvidos no âmbito do tribunal os documentos contábeis específicos do FUN contas estão apresentados no volume terceiro o relatório que dispõe a prestação de contas foram os relatórios não é os relatórios que compõem a prestação de contas foram assinados de forma digital e se encontram arquivados no tribunal os demonstrativos e relatórios constantes no processo são o resultado do trabalho elaborado por uma comissão técnica de servidores daquela corte especificamente designada pela portaria da presidência número 34 2019 para o exercício de 2019 foram inicialmente autorizados ao tribunal de contas do estado recursos orçamentares do valor de 820 milhões 449 337 reais todavia o crédito autorizado foi finalizado em 822 249 377 reais em razão da abertura de crédito suplementar em favor do órgão para atender as despesas de pessoal e encargos sociais até o limite de 1 milhão e 800 mil por meio da lei 23 452 de 29 de outubro de 2019 ao final do exercício financeiro foram executados considerando-se o valor da despesa empenhada 771 175 584 reais e 74 centavos o montante foi de 8,90 maior que o realizado em 2018 o que havia sido da ordem de 708 milhões 130 559 reais e 37 centavos no tocante a despesa empenhada por grupo identificou-se que 89,65 do total constituem despesas do grupo pessoal e do grupo pessoal e encargos sociais do grupo de pessoal aqui não tem de não de grupo de pessoal e encargos sociais em um montante de 691 milhões 359 mil 141 e 85 centavos outros 9,76 correspondentes a 75 mil 75 milhões 255 mil 375 e 28 centavos porcentagem pertence porcentagem não pertence ao grupo outras despesas correntes já o 0,59 restante se refere ao grupo de investimentos e chega ao valor de 4 milhões 561 mil 67 reais e 61 centavos considerando os limites de comprometimento de receita corrente líquida com a despesa total de pessoal estabelecido na lei de responsabilidade fiscal e a decisão conjunta da assembleia legislativa do tribunal de contas sem número de 12 do 1 de 2015 que ampliou o limite do tribunal de 0 700 0 77 28 para 1 por cento da receita corrente líquida o tribunal tinha 0 77 0 77 2 77 vínculo 0 77 28 centavos para 1 por cento da receita corrente líquida em 2018 a despesa com pessoal da corte atingiu 0 67 da receita corrente líquida inferior ao limite prudencial de 0 95 e ao limite máximo de 1 por cento tal informação consta do relatório de gestão fiscal do tribunal de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2019 o qual acompanha a prestação de contas conforme nota explicativa número 4 do demonstrativo da despesa com pessoal ressalta-se que nos termos da decisão no assunto administrativo o pleno do tribunal de contas de minas número 1.072 447 de 11 de 9 de 2019 combinado com o artigo 38 parágrafo 1º da lei complementar número 64 de 2002 o cabo da despesa com pessoal para efeito de apuração do cumprimento dos limites da lei de responsabilidade fiscal foi feito em dedução da despesa com inativos e pensionistas em relação a execução programática do tribunal de contas para 2019 constaram no PPAG quatro programas dos quais dois eram finalísticos destes destaca-se como principal o programa o programa consta o programa 746 controle externo da gestão dos recursos públicos que tinha por objetivo exercer o controle da gestão pública de forma eficiente eficaz e efetiva em benefício da sociedade o desempenho de tal programa foi monitorado a partir de três indicadores finalísticos a saber a índice de deliberação de processo de atos de pessoal autuados nos três últimos exercícios b índice de deliberação de processos das demais naturezas autuados nos três últimos exercícios e c o índice de cumprimento do plano anual de fiscalização conforme dados da prestação de contas os três indicadores tiveram no exercício 2019 taxas de desempenho resultantes de metas correspondentes respectivamente a 145,52% 146,10% e 100% adotando-se o parâmetro usual da aceitabilidade da taxa de desempenho que vai de 70% a 130% os resultados indicam que para os dois primeiros indicadores finalísticos houve subdimensionamento da meta estabelecida ao passo que para o terceiro indicador cumpriu-se exatamente a meta planejada ainda dentro do programa em questão tem-se a ação 4445 fiscalização da gestão dos recursos públicos cuja meta física para 2019 era a deliberação de 17.800 processos autuados nos exercícios de 2017 a 2019 conforme a prestação de contas obteve-se um resultado de 22.413 processos deliberados o que equivale a uma taxa de desempenho de 125,92% uma execução portanto dentro dos parâmetros considerados satisfatórios já a taxa de execução financeira da ação no período foi de 95,74% desempenho também considerado satisfatório já já programa finalístico 0760 capacitação e orientação na gestão dos recursos públicos tinha por objetivo assegurar meios para capacitar e orientar o público interno e externo visando contribuir para a efetiva e regular gestão dos recursos públicos do estado e dos municípios os três indicadores finalísticos estabelecidos para monitorar seu desempenho foram a índice de municípios do estado de minas gerais abrangido pelas ações de capacitação realizadas a partir de diagnóstico do tribunal b média de horas de capacitação dos analistas de controle controle externo de analistas de controle externo que exerçam atividade de fiscalização e c estados estudos e pesquisas formalizados em 2019 conforme se extrai dos dados de prestação de contas as taxas de execução desses indicadores foram respectivamente 128% e 140% e 100% isso indica que o primeiro e o terceiro indicadores apresentaram resultados dentro dos parâmetros de aceitabilidade ao passo que para o segundo indicador verificou se subdimensionamento da meta planejada em análise mais detalhada da execução do programa de programa identifica-se que sua ação 2145 capacitação de servidores do tribunal esses entes jurisdicionados e representantes de entidades da sociedade tinha a meta de capacitar 5 mil pessoas em 2019 o resultado apurado no período foi de 9.755 pessoas capacitadas o que corresponde a um percentual de execução de 195,10% em relação aos inicialmente previstos aos inicialmente previstos isso demonstra uma subestimativa da meta física planejada já a execução orçamentária da ação no período ficou em 99,77% do valor autorizado isto é uma execução dentro dos parâmetros da aceitabilidade por fim o parecer da controladoria interna do tribunal de contas de minas em relação às contas do exercício de 2019 conclui que os resultados do acompanhamento e avaliação da execução orçamentária e financeira encontram-se alinhadas as diretrizes traçadas no plano plurianual de ação governamental PPAG 2016-2020 na lei de diretriz orçamentária LDO e na lei orçamentária anual LOA bem como que as demonstrações contábeis elaboradas em conformidade com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas legais vigentes evidenciam a posição orçamentária financeira e patrimonial em 31 de 12 de 2019 conclusão diante do exposto opinamos pela aprovação das contas do tribunal de contas do estado de minas gerais referentes ao exercício de 2019 por meio do projeto de resolução a seguir apresentado projeto de resolução não já foi apresentado então não tem mais nada então é dessa forma a conclusão diante do exposto opinamos pela aprovação das contas do tribunal de contas do estado de minas gerais referente ao exercício 2019 por meio do projeto de resolução a seguir apresentado esse é um relatório bastante discriminando tudo que foi feito bem feito então nós somos pela aprovação desse projeto opino pela aprovação vamos colocar então em votação em discussão como não há nenhum deputado que queira discutir vamos colocar em votação então o projeto do tribunal de contas do estado de minas gerais o parecer então é pela aprovação pergunto agora vamos indagar aos deputados como vota deputado cácio soares voto pela aprovação senhor presidente deputado braulo braço como vota vossa excelência voto pela aprovação deputado ulisses gomes pela aprovação voto sim pela aprovação deputado zé reis voto sim presidente de acordo relatório deputada laura serrano como vota vossa excelência presidente voto sim deputado sábio sosa cruz como vota vossa excelência voto com relator muito obrigado então está aprovado o relator que sou eu também o meu voto é sim como disse anteriormente já então foi aprovado o relator foi não está aprovado o relatório e o parecer melhor dizendo e por por unanimidade só indagam os deputados e se alguém quer fazer uso da palavra alguma matéria ser tratada nessa fase não havendo nós declaramos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata encerra os trabalhos agradecemos a todos com muito desejando que nós possamos prosseguir o trabalho aqui sem maiores conflitos muito bem